Vamos lá galera, mais um vídeo aqui do canal, Brusati na área. O que que acontece? Pegamos esse new Fiesta, chegou de guinche pra gente, o cliente estava alegando que o carro estava fraco. A gente começou a fazer os testes, detectamos que tinha um problema na alimentação de combustível. E olha essa curiosidade, o carro está sem as mangueiras de combustível e mesmo assim o carro permanece ligado. Vamos lá, isso aí não pode acontecer. Quando a gente remove as duas mangueiras ali de alimentação da bomba de combustível, ela tem que estar jogando combustível constante, tá? Então removemos o conjunto da bomba de combustível pra verificar o que que tinha ocorrido ali dentro, né? O que que estava acontecendo. Antes, checamos a alimentação que vai pra bomba, pra ver se o positivo e o negativo estavam corretos. E aí a gente consegue detectar o que que aconteceu. Que o plug da bomba de combustível derreteu e ela acabou fechando do curto. E o que que acontece de fato pra ocorrer isso aí? Com o passar do tempo, o desgaste que a bomba de combustível vai tendo, ela trabalha sempre ligada. Desde quando você ligou o carro, ela sempre está em funcionamento. Com o passar do tempo, ela vai desgastando e deteriorando a sua parte elétrica, a sua parte interna. Isso aí começa a gerar um alto consumo de energia. Então ela começa a aumentar até que chegue a um certo ponto. Ela começa a aquecer demais e onde seu fio começa a aquecer e fecha curto, rompe ou no plugue, ele acaba derretendo. Aí a bomba queima. Então já aproveitando essa parte que a gente tava fazendo, a gente já fez uma revisão na parte de injeção. Aí vocês conseguem ver o bico de injeção, como ele tá cheio de crosta. O TBI também. Então a gente já fez uma limpeza geral aí na parte de injeção. Trocou a bomba de combustível, trocou os filtros. Olha, os bicos novos já com o reparinho, tudo trocado, tudo certinho, tudo limpinho, testado na máquina, teste de vazão, teste de leque, estanquidade. Tudo em funcionamento perfeito. Já a bomba de combustível, ela tem uma durabilidade, tá? Tem alguns testes que a gente pode fazer pra detectar como anda o desgaste dela. Porém, o sintoma que ela começa a apresentar é deixar o carro mais fraco, o carro fica manco, não desenvolve bem. Até que certo tempo ele não dá partida, não liga, né? Não pega, na verdade. Isso aí pode ser sinal que sua bomba de combustível já não está com a sua melhor eficiência no seu fim de vida útil. Aí já é o refil da bomba substituído, um pré-filtro, instalamos uma bomba da Bosch, que é a original. Como é um carro turbo, ele trabalha com a bomba de baixa, que é essa aí que a gente fez a substituição. Então agora a alimentação vai direto lá pro motor, tudo certinho. Fizemos a limpeza do copo, onde fica armazenada o combustível, né? Pra quando você entrar numa curva, uma subida, inclinação, não esvaziar esse copo e você ter falta de alimentação de combustível. Então tudo montado, perfeito. Seguimos pro teste de rodagem. Esse carro ele é turbo, ele anda muito bem. Fizemos o teste, ficou tudo perfeito, show de bola. Se você gostou do vídeo, curtiu a dica, se inscreve aqui, deixa seu like, segue a gente. Tem vídeo novo toda semana por aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser algum vídeo, vou tentar trazer pra vocês também.